E aí pessoal tudo bom bicho tem força mesmo e boi né é o dono do carro aí né teve o prejuízo infelizmente o prejuízo e mas é muito interessante só não sei se vocês acham mas eu achei bastante interessante isso aconteceu foi dia 18 né de janeiro desse ano 2021 era na faixa das 6 horas e 39 minutos a 6 e meia então tá aí nesse vídeo aí o exterior valeu pessoal um abraço tchau e até o próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto